O América tem uma parada complicada no final de semana pela segundona. O time enfrenta nada menos que o Vossen de Assis, que ainda não perdeu nenhuma na competição. E o Dato Pereira, o técnico do Rubro, conversou com o repórter Bruno Casteleta e falou sobre como parar esse adversário. Olá Eric, pois é, a campanha do América conta com uma vitória, três empates e uma derrota. A equipe está fora da zona de classificação, mas agora contra o Vossen, pretende chegar entre os quatro. Professor, por que a equipe ainda não conseguiu engrenar nessa competição? É, uma boa pergunta sua. É uma equipe, informação, nós estamos fazendo o acerto. Eu coloco como exemplo um carro de Fórmula 1, que você vai ajustando, vai colocando daquela maneira que você quer. Falta alguns detalhezinhos, mas é uma equipe que eu posso dizer a você e afirmei categoricamente antes do jogo do Oswaldo Cruz, que o América seria diferente e foi. Criou inúmeras oportunidades. O goleiro Felipe foi o goleiro que saiu como herói de campo, com defesas espetaculares. Então, escapou a vitória, mas nós não temos que desanimar, temos que trabalhar, estamos no caminho certo e é isso que nós estamos fazendo. Agora você vê o momento que é o dos jogadores experientes entrarem em campo, tanto dentro de campo quanto fora de campo, que é para colocar a cabeça dos meninos no lugar, enfim. É, sem dúvida, né? Esse trabalho já vem sendo feito, esses jogadores mais experientes já trabalharam aqui, que é o Pilo, né? O próprio Sorocaba e o Peter, o Sidney, que está sendo menos aproveitado. São jogadores que têm uma liderança grande e que influenciam essa garotada dentro do campo. Agora, vários jogadores nós estamos achando posicionamento, né? Característica física, técnica, tática e eles deram uma resposta muito positiva e isso tem dado uma satisfação muito grande para a presidência, para a diretoria, para a comissão técnica e de que nós estamos no caminho certo fazendo esse trabalho e vários jogadores jovens estão se destacando aí, mas é aquele detalhe. Ainda o América precisa de vitórias, umas duas vitórias seguidas aí para pontuar bem e dar tranquilidade a esse trabalho. O adversário agora é o Vossi, né? Um dos invictos na competição. Como é que tem que ser o comportamento da equipe contra a equipe de Assis? É um comportamento normal do futebol, né? Nós vamos enfrentar uma equipe boa, que está trabalhando há 60 dias antes que o América, né? Começou o trabalho na frente, mas não quer dizer que eles vão vencer o jogo. Eu estou muito otimista quanto a esse jogo, porque várias vezes treinando equipes nós surpreendemos as equipes que estão na frente. Isso pode acontecer. E o América é uma equipe competente. Eu tenho certeza que nós conhecemos os jogadores do Vossi, a maioria, vamos neutralizá-los. Sem a posse de bola, marcação forte, com a posse de bola, fazer aquilo que fizemos de Oswaldo Cruz. Criamos muito, inúmeras oportunidades e agora nós esperamos que elas sejam concretizadas e o América possa aí ter uma vitória importante que vai dar moral para essa garotada aí, para o elenco. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Boa sorte no jogo. Lembrando que a bola rola para a América e Vossen, domingo, às 10 horas da manhã. Bruno Casteleto para o Ligado no Esporte. Obrigado. Obrigado.